Mais um jogo, mais três pontos em disputa em que nós queremos conquistar. Sabemos que vamos jogar contra uma equipa que está em primeiro lugar, é líder do nosso campeonato, com todo o respeito que nós temos perante todos os adversários, mas aquilo que é a ambição e a determinação e aquilo que nós pretendemos é sermos capazes de conquistar os três pontos, sermos capazes de sermos superiores àquilo que é as intenções do Sporting. E eu acredito muito naquilo que tem vindo. E olhando para aquilo também, para o último jogo que nós fizemos em Faro, em que sem dúvida nenhuma naquilo que eu, a minha opinião, a equipa tem vindo a crescer e se calhar fizemos em Faro, se calhar a nossa melhor exibição desde que estou aqui, aquilo que nós procuramos é dar seguimento a esse crescimento para sermos capazes de estar mais perto de conquistar aquilo que nós pretendemos. Não, cada jogo tem a sua história. Sabemos que todos os adversários têm as suas características, mas aquilo que é o nosso foco e o meu foco é sempre na minha equipa. De que forma é que a minha equipa tem que subir de patamar, tem que estar melhor, tem que crescer, tem que evoluir. E aquilo que eu pretendo é dar seguimento a esse crescimento e nós demonstrarmos esse crescimento no próximo desafio. E, por acaso, o próximo desafio é com o suporte em nossa casa, perante os nossos aderves, perante este inferno branco que vai estar, que não tenho dúvida que os vitorianos vão estar a passar aquilo que é a mensagem, aquilo que é o espírito, aquilo que é o ADN do que é ser a vitória. Portanto, vai ser, não tenho dúvidas nenhumas, um excelente jogo e aquilo que eu espero é que o Vitória regresse em casa às vitórias com o grande. O mudança não muda nada, porque a vontade e o Vitória é a mesma perante todos os adversários. É querer ganhar, é olhar para o adversário de olhos nos olhos, e ir em busca daquilo que nós pretendemos. E, principalmente, acreditar naquilo que são as nossas capacidades, naquilo que nós andamos a trabalhar e a treinar. Sabemos que vamos encontrar um adversário que está moralizado, que está em primeira, que tem as suas características, que é um adversário que está junto com o seu treinador há muitos anos. E, na minha opinião, posso dizer que este ano, se calhar, é o melhor ano de suporte em do Rubén Amorim, na forma das dinâmicas que se tem. Mas isso serve-nos a nós como um motivo ainda extra, para nós sermos capazes, perante o líder, sermos vitória. E aquilo que nós pretendemos amanhã é sermos vitória. E se olharmos também para o último jogo que nós jogamos em nossa casa, com o grande, foi com o Futebol Clube Porto, tivemos esse nível. Nós temos uma motivação sempre de sermos melhores todos os dias, do que fomos no dia anterior. Olhando para isso, aquilo que nós queremos é mais um estímulo para nós conseguirmos fazer uma página bonita naquilo que é o nosso percurso, naquilo que vai ser o nosso legado aqui no Vitória Amorim. E, aliás, temos uma oportunidade para regressar às vitórias contra um grande. Isto termos, sem dúvida nenhuma, pode servir-se de estímulo, mas aquilo que é a nossa missão todos os dias é sermos campeões e ir à procura da vitória dos três pontos, independentemente de seja qual for o adversário, sendo o próximo é o suporte e é aquilo que nós pretendemos.